Música Tem a ver com a arte e tem a ver com os encontros, né? Na verdade eu saí lá do sul muito por conta de não estar conseguindo exatamente o espaço que eu queria, assim, de circulação. E por uma curiosidade, assim, de saber como que era esse outro jeito de um Brasil mais quente, né? Não um outro país, mas uma sensação de um intercâmbio, de estar num lugar com uma cultura bem diferente, tem umas proximidades bem grandes, muito mais pela língua, né? Por alguma história, assim, meio geral. Mas tem umas coisas bem específicas do lugar que só na convivência a gente vai descobrindo. Quer dizer, eu acho que quem vem de um outro lugar enxerga coisas que no próprio lugar estão meio embaçadas, assim, sabe? Estão com tantas camadas de significado que ninguém do lugar enxerga muito bem. E aí vem alguém de fora e aqui em Recife as coisas não aconteceram muito pra mim sozinho. Que logo que eu vim morar aqui eu fui morar com duas outras pessoas. Que foi Priscila e Jônatas. E a gente foi numa casa que é essa casa que eu tô agora que isso já faz uns quatro anos e e por essa convivência, assim, de viver junto, de estudar junto, de trabalhar, de ficar dividindo uma casa que é meio uma casa ateliê. Então a gente meio que era de fora da cidade, dentro dessa cidade, querendo viver muito ela. Atualmente isso tá sendo pensado. porque antes eu fazia os trabalhos muito pensando, deixando clarear os conceitos na minha cabeça, definir um pouco mais e partir pra ação. Mas atualmente eu deixo as coisas virem pela intuição. Então se eu tenho, se vem uma imagem na minha cabeça, eu vou desenvolvendo essa imagem. Eu vou escutando essa imagem, sabendo o que que ela tá, como ela tá querendo ser construída. e aí vou tentando realizar isso. Eu fico pensando nesse negócio da envelheção que eu lembro de uma imagem dele falando isso, acho que era até num jornal hoje, não sei se era, né? O Nelson Rodrigues. Envelheção, não sei o quê. Não sei se era, mas eu tenho essa imagem na cabeça. E aí, não sei, é uma coisa da maturidade. Eu entendo por um lado que hoje eu me sinto mais segura, não tenho um desespero total, assim, e uma ignorância completa como eu tinha um tempo atrás, sabe? Demora, assim, pra entender um pouco o que é a arte, né? e aí Legenda Adriana Zanotto